E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolute E o vídeo de hoje tá... monstro galera, olha isso, mais um episódio aí, vamos tá comprando um tubarão novo aqui Mas vamos aqui no Facebook, vem quem dou gemas aí pra gente aí, galera, muito obrigado aí Andrei, a Beth também, show, nove geminhas aí, muito obrigado mesmo Vamos lá, vamos lá, vamos partir aqui pra evolução, vamos comprar qual aqui galera, vamos ver aqui, vamos comprar 1500 de ouro aqui O tubarão maco, vamos lá, show, confirmar aqui, é moleque, vamos ver, a gente tem 1355 Vamos ver aí o que a gente pode comprar aqui com ele ali, pá, vamos ver Voltar aqui atrás aqui, cadê? Evolução, pá, não tem umas paradas de informações do tubarão, pá Ah não, é depois, depois, depois Galera, vamos pro seguinte, vamos puxar logo aqui uma gameplayzinha com ele aqui E vamos ver qual vai ser a insanidade com um tubarão maco, né? E vamos botar logo ali no nível máximo aí pra gente poder comprar outro tubarão ali Show de bola, vamos lá, vamos puxar aqui Você que não conhece o canal, tá chegando agora Vamos, porra, dar essa moral aí se inscrevendo no canal, galera Vamos fazer o seguinte, galera, vamos botar uma meta de like aqui nesse vídeo Você que tá chegando agora, primeira coisa, antes de assistir o vídeo Eu garanto pra vocês que o vídeo tá top Antes de assistir, deixa o like Deixa o like, vamos bater a meta de 500 likes nesse vídeo aqui, beleza? Conto com a ajuda de vocês aí 500 likes é fácil, é mole pra vocês Opa, pegamos ela aí, arrebentamos, valeu? Então vamos lá, 500 likes Se inscreve aí no canal que não for inscrito E tamo junto, e vamos partir aqui pra gameplay aqui Pra gente deixar essa criatura aqui Sinista, tamo no nível 1 ainda Vamos lá, vamos descer aqui direto aqui Opa, show, pegar umas paradinhas ali, beleza Isso aí, vamos lá Opa, galera, eu vou tentar postar 3 vídeos por dia Vou tentar, não garanto Mas 2 é praticamente certo, beleza? Então conto com o apoio de vocês Sempre tá vindo aí no canal Pra poder assistir vídeo aí Eu vou tá postando Opa, pegamos a raia aqui, ó Eu vou tá postando vídeo Entre 11 às 12 horas Pode botar no canal que vai ter vídeo Depois, vou postar às 15 horas E depois, às 18 horas Vai bater mais ou menos nessa faixa aí Beleza? Conto com o apoio de vocês aí Visitando o canal aí Entendeu? E... Opa, vamos passar aqui E sabendo que vai ter esses vídeos, né? Mesmo se o YouTube não notificar Vocês dão por lá Entendeu? No canal E arrebenta Arregaça lá no like Lá e Tubarão Tô aqui, ó Mas o YouTube não notificou Entendeu? Que eu vou mandar reclamação pro YouTube Porque o YouTube não tá notificando meus vídeos Já estive fazendo a pesquisa aí E realmente Tá muito ruim a notificação pro canal aqui do Tubarão Beleza? Uh, rapaz Já me matou aqui Pô, aquele peixinho ali é sinistro, né? Cara Porra Olha lá Vamos ter que descer aqui pra não pegar eles Opa, febre de ouro Beleza Haha, moleque Vamos lá Vamos descer aqui Vamos por baixo Porque Aqueles peixinhos lá Ele é sinistro Uma porrada dele já Hum, dei mole Uma porrada dele já mata a gente Show 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 de bola Vamos Já tomo no nível 2 Já tomo quase chegando no nível 3 Pega aí, ó Que isso aí Tem uma plaquinha ali Tem uma plaquinha ali Aqueles peixinhos ali É chato É chato Não quero enfrentar eles com esse Tubarão aqui Vamos voltar Tudo O oceano é nosso, né? A gente tá dominando o oceano aqui Beleza? Então vamos lá Galera Meta de 500 likes nesse vídeo Se você chegou nesse vídeo aqui Já brota o like Beleza? Depois você assiste o vídeo E se não gostar do vídeo Você tira o like Vamos fazer essa paradinha aí? Então vamos Beleza? Cadê? Pega a paradinha aqui Antes que a gente morra de fome Pega essa tartaruga que salvou a gente Pô, show Isso aí Deu uma vidinha pra gente ali Pega ali Pega esses peixinhos ali Show Vamos lá Epa Tô morrendo de fome Peixinho aqui morre de fome direto, hein? Pega esse É Essa irmã Jubinha aqui Pega esse Pô Salvou a gente Ainda encheu nossa vida ali Vamos voltar Pega essa tartaruga aqui Isso É tudo nosso aqui, galera É tudo nosso Tem uma plaquinha ali Vamos lá Vamos devagarinho Vamos descer aqui Tartaruga dourada Tudo que a gente queria A galera pediu A galera pediu também Pra eu voltar com Aquela série Que eu comecei um pouquinho O tempo Do Jurassic World Vou voltar também, galera Conto o apoio de vocês aí E amanhã Eu vou estar trazendo Esses vídeos aqui Beleza? Foge, foge daqui Pegamos Ah, dá pra gente pegar eles também, né? Então dá pra gente pegar eles Então a gente vai começar A pegar esses tubarões também Epa Que isso Agredindo? Boa, boa, boa Vamos com tudo Pega esse otário aí Adoro pegar esses mergulhadores Cara É muito fácil Muito top Ele vem enfrentar a gente Só se lasca Pô, nunca vi um mano Querer enfrentar tubarão Debaixo d'água Então Caraca, é a pilantra Toma Vem sacanear a gente não Beleza Pega esses peixes todos aí Show Show Nível 3 já, hein, galera Que que é isso, hein? Tomo bem na fita, hein? Tomo subindo rápido de nível Vamos subir aqui Beleza Show Vamos lá Vamos lá Ih, moleque Pega ali Pega esses peixes aí Cara, o jogo é muito da hora, cara Muito da hora mesmo Cara Sou fã daço de jogo de tubarão, cara Por que que eu não conheço esses jogos Há mais tempo? Eu fico me perguntando Por que que eu não conheço esses jogos Há mais tempo Mas Tá maneiro Ih, aquele ali eu não pego não Tá vendo? Pensei que eu ia conseguir pegar ele Com Pega ele Ah, show Com esse tubarão aqui Mas Não pego não Show Guarda as paradas douradas ali Peguei o ser humano ali O humano mergulhador Show Ainda febre de ouro Beleza, moleque Ih, culpado Show Vamos lá Vamos que vamos Pega aí, pega aí Pô, esse não peguei esse ali não, mano Que isso Será que dá pra passar por aqui? Vamos por aqui Olha o outro ali, ó Show Paradinha de ar dele Pindo embora Cilindro Show, galera Isso aí Então, galera Voltando aí Se inscreve aí no canal Você que não é inscrito Dá essa moral E Vamos bater a meta aí De 500 likes nesse vídeo Valeu? Conto com a ajuda de vocês aí Só vocês mesmo Pra fazer o canal andar Valeu? O feedback aí Dos jogos de tubarão Tá sinistro Tá voando Tô pegando bastante inscrito Bastante visualizações Nos últimos dias aí Que me deu um ânimo legal Pra poder trazer mais jogos De tubarão, cara Entendeu? Porque Tá top Pega esse otário aqui Esse mergulhador otário aqui Ah, moleque Ih, caí na bomba Não podia cair na bomba Ih, rapaz Esse tubarão Pra caraca Que mete o pé Mete o pé Mete o pé Aqueles tubarões ali Não dá pra gente enfrentar não, mano Beleza Show Olha isso, galera Tá bonito Tá lindo Tomo bem na fita Com esse tubarãozinho aqui Pega ali Show Ih, rapaz Oceano é grande Oceano é grande Já já Eu vou comprar os mapas Pra poder facilitar Nas paradas aí Nas missões Entendeu? Tem que juntar De dinheiro aí Pro mapa Geral aí Tô limpando meu facebook Aí, galera Que tem muito inativo No facebook Pra ver se desbugam Meu Pra eu poder doar gema Pra vocês, né, galera Vamos pegar essa Vamos pegar essa gaiola aqui Não vou pegar a gaiola Não vou perder tempo Aqui na gaiola, não Porque Peixinho ali Show Opa Vamos que vamos Pega ali Show de bola Ih, moleque Beleza, beleza Limpamos Opa, aqui, ó Hum, vai fugir da gente Caraca Ali não tem pra onde ele fugir Ah, moleque Beleza Pega ela Pega ela Caraca, ela tem Opa, malandro Viram? Porra, aquele peixe ali, mano Ih, galera Show Show de bola Nível 5, galera Que isso Muito Tá muito top Tá muito top Mano, peguei no rabinho dele ali Vamos subir que a gente Ah Pega esse otário aqui Pega esse otário aqui Show Pega ele Ele, porra Deu um tiro na gente Aplicou aquele arpão sinistro na gente Beleza Vamos lá Tubarão ficou distante Que que é isso Aproxima aí, tela Corrente aqui Não dá Vamos por aqui por baixo Beleza Uh, moleque Mas a gente consegue pegar ele Não consegue pegar ele Mas a gente tem que tentar fugir Desce, 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 desce Ai Porra, salvou, hein Salvou Vamos ver Beleza Encheu tudo ali O mergulhador Top Isso aí, galera Vamos lá Beleza Pega ali Pega ali Pega ali Uh, moleque Caraca Olha a explosão Olha a explosão Morri feião Explodido Que isso, galera Galera O seguinte O vídeo ainda vai ser Uma gameplayzinha Meio zoada, né Vamos voltar aqui Fizemos 22 pontos 2 mil e pouco de ouro Que que eu tô falando Vai ser um pouquinho zoado Porque ainda nós Não temos os tubarões Top Beleza Quando a gente conseguir Aqueles tubarões sinistrão Aí A cobra vai fumar O bicho vai ficar insano Beleza Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Mas antes A meta de 500 likes Nesse vídeo Se inscreve no canal Beleza Tomo junto Abração Fui Galera O que eu tenho pra vocês Hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo Com o amigo de vocês Se não for inscrito Do canal Se inscreva Tomo junto Abração Fui Fui